Ganhei o presente top da Tectoy! Uuuuh! O passado é agora! Sem mais delongas, bora lá! Vamos ver o que eu ganhei de presente da Tectoy, mano! Bom, eu já tirei aqui a embalagem do saquinho aqui, ó! Vamos começar com esse aqui, pai? A latinha misteriosa da Tectoy não dá nada! O que a gente tem aqui, ó? Vamos colocar aqui a sacolinha aqui, mas a gente vai montar, abrir aqui em cima da mesa, aqui, ó! Emoções fortes, ó! A gente tem uma latinha! Ó! A LATEC 2! É maluco, pai! Bom, irmão, dá um liga aqui, ó! Esse aqui eu vou puxar depois, ó! Olha só! Eles mandaram pra mim aqui uma sacolinha! Olha só! Os caras mandaram uma sacolinha daquelas que você colocar nas costas, assim, tá ligado? Ó! Me consuma! Você é maluco, mano! Uma sacolinha! Ó! Mano, uma xícara, uma canequinha da Tectoy, pai! É pra aplaudir de pé! A gente tem mais o que aqui, ó! Bom, aqui tem adesivo da Tectoy! Adesivo no padrão do Mega Drive da Tectoy! A gente tem um adesivo especial com o novo logo da Tectoy, né? A gente tem aqui chaveirinho da Tectoy! A gente tem mais... Aqui nós temos um controlezinho da Tectoy, né? Chaveirinho controle! E aqui a gente tem um, dois... Deixa eu ver quantos tem! A gente tem um, dois, três, quatro... Tem oito buttons da Tectoy, né? Eu já vou mostrar esses buttons pra vocês aqui, né? E, na verdade, eu vou mostrar agora! Olha só, pai! Essa magia aqui é linda! Dá uma olhada aqui! Os adesivos mostrando pra vocês aqui os buttons, né? É... Cada um de uma fase! Olha que legal, né? Tectoy, ela é plural, né? Tem até aqui o do Pense Bem, né? Isso é mais uma evidência que o Pense Bem vai voltar com força, né? Segundo o Sr. Valdeni Rodrigues, né? Que falou, né? Tem esse aqui, ó! Da Tectoy é plural, ó! Esse aqui, ó! Com as cores do arco-íris, pai! Não dá nada! Né? A latinha aqui... Então, bora lá! Vamos descobrir o que tem dentro da sacolinha ali, ó! É, pai! Agora a gente vai ver o que será que tem aqui dentro! Meu irmão! Isso aqui é oficial! Oh! Boné da Tectoy, pai! Cê é maluco, pai! Ó! Agora eu tô gostoso! Tá pensando o quê, filho? Uuuu! Cê é maluco! Olha só! Eu já tirei esse aqui do plastiquinho, pai! Porque a emoção foi muita, mano! Olha! Olha que da hora, mano! Os caras me mandaram uma camiseta da Tectoy, velho! Alô, Tectoy! Cê é maluco, pai! Que da hora que essa camiseta, ela é nova! Essa daqui, ó! Tá marcada aqui, Tectoy! Desde 1987, sua melhor fase chegou, mano! Olha que legal, mano! Essa daqui é uma camiseta M! E ela vem aqui até com... Pense bem! Olha que legal, velho! Olha isso aqui! Opa! Vamos colocar aqui, ó! Essa daqui é melhor que a Virgem, pai! Ó! Meu irmão! Olha que da hora isso aqui, ó! Ó! Uma garrafinha de água, pai! Cê é maluco, mano! A garrafinha... De alumínio ainda, ó! Cê abre aqui, ó! É a... Alô! Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! Cê é maluco! Mano, a garrafinha grita de verdade, pai! Cê é doido, mano! E agora... Tantantantan... Chegou a verdadeira hora, pai! O item mais foda! Mais zica da balada, mano! Que a Tectoy mandou, mano! Em três... Dois... Um... Shhh! Ô! Cê é doido, borracha, mano! Mandaram a blusa de frio da Tectoy, pai! Essa daqui é linda, pai! Mano! A pegada... A qualidade do material da blusa, pai! É pra aplaudir de pé, borracha! Cê é doido, mano! Mano, vamos vestir ela! Vamos vestir, vamos vestir! Cê é doido, mano! Tectoy, ela tá fazendo aí 34 anos, pai! Cê é maluco, mano! Parabéns, Tectoy, pelos 34 anos, mano! E ó! E ó! Tem que dar uma mensagem ali que eu vou ler a mensagem! Ó! Cê é doido, pai! Calma aí! Foi no começo do vídeo e volta aqui pra você ver, ó! Me transformei, borracha! Vem aqui, ó! Tamanho M! Mas ó! Deu certinho em mim, pai! Ainda tô até gordinho, ó! Tem bolsa aqui, tudo macio! Cheirinho de novo! Tá aqui Tectoy, desde 1987! Aqui do lado acho que não tem nada! Ó! Tem o logo da Tectoy! Ó que legal, mano! Poxa, mano! Esse aqui é o presente das galáxias, pai! Cê é maluco, mano! E detalhe! A Tectoy, ela mandou pra mim também uma aqui, ó! Tá pregada aqui dentro! Deixa eu ver se eu consigo tirar sem rasgar, né? Eita pregada! Não vai dar pra tirar... Ah, tá! Dá pra tirar... Ixi, rasgou! Ô, rapaz! Eu tô tão emocionado que eu rasguei o negócio! Rasguei não! Foi só um pedacinho do lado de fora, mas... Vai que vai, ó! Ela mandou aqui, ó! Cê é doido, filho! Querido superfã Diego, tudo bem? Desde o início você esteve conosco, nos incentivando, adquirindo nossos produtos e prestigiando a nossa marca! Olha aí! Cê é maluco, pai! Por isso, no aniversário de 34 anos, o presente é seu! No aniversário de 34 anos até que tá aí, o presente é seu, mano! Assinado, o senhor Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy! Alô, Tectoy! Valeu, gente! Brigadão, Tectoy! Brigadão aí, todos os envolvidos aí, o pessoal aí, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Graças a Deus, a gente tá aqui nessa fase aqui também! E tô muito feliz, obrigado aí, né? Empresa reconhecendo eu aí como fã, né? E ô, mano, cê era doido, velho! Eu tenho a camiseta do Mega Drive 2017, Tem a camiseta da nova fase, E agora tem essa camiseta que já é edição de 2021, né? Cê é doido, filho! Não vou nem usar, filho! Não, detalhe, eu não vou nem tirar as etiquetas, Essa aqui vai cair, essa aqui eu não vou tirar não, mano! Tectoy, brigadão! Deus abençoe! Tamo junto aí, ó! Valeu, galera! Deixa no comentário o que vocês acharam, né? Ah, é claro, né? Eu vou mostrar todos os produtos em cima da mesa agora! Homenagem a ninguém iluminalizar! E disse, riffs unidos! Sonic virou de sals! E a Mega Drive rebota pra quebrar! Já desistou! 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 Mega Drive! Mega Drive! Mega Drive! Mega, Mega, Mega Drive! Mega Drive! Mega Drive! Mega Drive! Mega, Mega, Mega Drive! Valeu, Tectoy! Muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos! É, galerinha! Esse vídeo não foi nem pelos presentes, mas sim pelo reconhecimento! E reconhecimento é tudo! Então, ajude as pessoas que você ama a sonhar também! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo! Muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos! E que Deus dê saúde a todos! E que Deus dê saúde a todos! E que Deus dê saúde a todos!